A mais recente atualização da inflação do Reino Unido está programada para terça-feira, 14 de outubro. Você está assistindo ao Economic Calendar. Eu sou Alex Isat. O primeiro item às 7h15, horário de Greenwich, é o índice de preços ao produtor suíço para setembro. O índice caiu em agosto, tendo permanecido inalterado em julho. Dois anúncios sobre a economia do Reino Unido para setembro estão programados para as 8h30, incluindo o IPC. A inflação caiu para o nível mais baixo em cinco anos em agosto, em função de uma forte queda nos preços de alimentos. O índice de preços ao produtor caiu em agosto, apesar do índice subjacente ter acelerado. O sentimento econômico ZEW alemão para outubro é divulgado às 9h. O índice tem caído pelos últimos nove meses, apesar da queda de setembro ter sido menor do que o esperado. A produção industrial da zona euro para agosto é lançada às 9h. A produção se recuperou em julho, impulsionada pelos ganhos em bens de capital, bens de consumo não duráveis e bens intermediários. A confiança do consumidor australiano do Westpac para outubro é divulgada às 23h30. O índice de setembro decepcionou após um aumento de 3,8% registrado no mês anterior. E por último, às 4h30 da manhã, é a estimativa final da produção industrial japonesa para agosto. A estimativa preliminar indicou uma queda, revertendo um aumento de 4% em julho. Isso encerra o Economic Calendar de terça-feira, mas voltaremos com os principais anúncios econômicos programados para quarta-feira. Até mais! Até mais!